Olá, pessoal! Hoje é domingo, já finalzinho de domingo, 6 da tarde, da noite, e começando um vlog. Não estou nos meus momentos mais animados, mas vamos lá, né? Olha só aqui minha mecha mais escura, tem outra mecha aqui, e agora eu não sei, quando eu olho só a mecha, eu fico com vontade de escurecer o cabelo, mas daí quando eu solto e vejo o loiro, eu fico com vontade de clarear a raiz. Então, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Se eu tivesse habilidade para fazer sozinha, eu acho que eu ia fazer mechas reversas, tipo, fazer mechas escuras aqui no meio desse loiro, eu acho que ia ficar bonito, mas, né, eu não tenho essa habilidade. Gol do Grêmio, gente! Grenal, gol do Grêmio, 1 a 0. Vamos ver como é que está aqui na rua? Olha! É isso aí, o Grêmio voltou, voltou bem! Tá muito frio, por isso eu não vou lá ficar fora, mas o que será que está acontecendo? É protesto? Engarrafamento? Já está assim um tempão, vou fechar que está muito frio. Uhul, hoje é segunda-feira, está um frio do caramba, mas eu estava com o ar ligado, por isso que eu consigo estar com uma blusinha mais levinha. Olha só esse cabelo descolorido, pois é, sexta-feira eu descolori o cabelo, ele estava assim meio eca, daí hoje eu fiz um tratamento pós descoloração, uma reconstrução incrível, maravilhosa, que recuperou completamente o meu cabelo. Olha essas pontinhas, olha! Eu vou sair, por quê? Porque eu sou sem vergonha, né, gente? Eu vou sair para comprar alguma coisa gostosa para comer, né? Tá um frio, um frio, um frio, o dia tá nublado, tá chuvoso, bom, só vou sair se não estiver chovendo, porque tá aquela chuvinha assim meio... chove pra caramba, chove forte, dá trovoada e daí quando tu pensa que parou de chover porque tá calmo, tá caindo aquela garoazinha, sabe? E eu não fiz um tratamento no cabelo, uma escova caprichada aqui, para pegar a chuva e desandar tudo, né? Tem florzinhas, olha só, várias florzinhas. Agora me diz se isso é possível. Toca, máscara, ah, de repente até o capuz, que é que fica apresentável desse jeito, né? Eu estou rindo debaixo dessa máscara aí. Ai, gente, estou segurando a câmera com o braço da sacola, que daí complica. Com esse frio, vou ter que abrir aqui as janelas, janela aqui da cozinha, porque olha só, deixa eu mexer aqui no lixo. Ah, olha a sujeira da minha pia, gente. Eu fiz uns cookies, aqui ó, low carb, e daí eu tirei um da forma e pensei, ah, ainda precisa ficar mais um pouquinho no forno. Vou gravar um vídeo enquanto isso. Terminei de gravar o vídeo e olha como é que estava o cookie. Ai, gente, que tristeza o meu cookie. Deixei essa toca. Botei a toca só para não mostrar minha raiz amarela. Está amarelo, mas o cabelo está numa maravilhosidade que é... Bom, o que eu vou fazer? Vou abrir, né? Nesse frio, vou abrir minha cozinha para mostrar esse cheiro de queimado. E vou higienizar as minhas compras, que, né, comprei um refrigerante, um chocolate. Ai, não foca essa câmera. E banana, porque eu sou saudável. Olha, eu já tenho maçã aqui porque eu sou muito saudável. Gente, acabei de comprar, financiado pela minha irmã, este celular aqui para o meu irmão, Marcos, gente. Olha que lindo. Agora estou no mercado. E vamos consertar este cabelo. 121 ou 91? Acho que não tem 91. O melhor corredor do mercado. O que eu quero? Ah, só falta não ter, né? E o shopping fechou todinho de novo, gente. E eu estava empolgada que as lojas tinham começado a abrir e fechou. Olá, gurias e guris. Tudo aqui? Começando um vlog aqui na minha cozinha, porque eu estou fazendo bolo. E eu já fiz brigadeiro, porque hoje é aniversário do Arthur, o filho da Pathy, minha sobrinha. Aqui estão os brigadeiros que eu fiz. Ai, não vamos derrubar. Então, hoje tem brigadeiro, tem bolo. Sim, vai ser uma festa online, né? Porque quarentena. Mas eu não ia ficar vendo a festa lá do Arthur e não aproveitar, né? Então, eu fiz aqui para mim também, para eu me sentir na festa. E, gente, é um dia de muita, muita felicidade. Eu não comentei ainda isso com vocês, eu não tinha comentado. Mas eu tenho um irmão. Tenho vários irmãos, né? Tenho três irmãos e uma irmã. Mas um dos meus irmãos estava hospitalizado e hoje ele recebeu alta. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Muita felicidade. E eu vou até a casa dele. Vai vir o meu irmão Nino aqui em casa. E nós vamos até a casa do meu irmão Marcos, que era o que estava hospitalizado. para levar para ele um celular que a minha irmã pediu para eu comprar para ele. Eu comprei ontem, eu acho que já apareceu aí no blog. E nós vamos lá entregar e é muita felicidade. Então, deixa eu pegar o bolo. Gente, é a primeira vez que eu faço esse bolo desde... Bom, vou desenformar o bolo. Deixa eu mostrar o bolo aqui para vocês. Vou desenformar e vou fazer uma cobertura também para o bolo, né? Tá aqui meu bolinho. Agora eu vou fazer uma cobertura. Então, vamos lá. Ai, gente, eu não coloquei tudo. Eu coloquei, acho que quase metade. Eu acho que só para a cobertura do bolo, acho que está bom, né? Ali na panela, agora eu vou pôr um chocolate e tal. Prontinho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Não sei se esse ângulo vai ficar bom. Aqui, ó. Eu só deixei ferver um pouquinho. Não deixei engrossar muito, não. Porque é só para dar um gostinho no bolo, né? Vamos fazer uns... Ai, não sei não esse bolo, hein. Vamos torcer. Tanto tempo que eu não faço bolo. Será que deu, hein? Dei furo. Está aparecendo para vocês, né? Olha o WhatsApp. O WhatsApp da família não para, gente. Porque o meu irmão teve alta. Está todo mundo feliz. Graças a Deus. Prontinho. Ainda devo ver aqui. Ai. Hum. Está bem bom. Gente, está muito bom. Ainda estou com o cabelo só descolorido. Eu acho que é capaz de não ter entrado no bolo. Porque ele ficou bem grossinho. Ai, por mim, qualquer horário, mano, tá? Eu já estou pronta aqui. Já fiz o bolo. Já tenho... Eu vou te esperar. Para fazer os pastéis. Então, a hora que ficou boa para ti. Eu acho que pode ser as duas horas mesmo. Que a gente estava achando que ia ir para o hospital. E aí, a gente vai para lá. Só que a casa dele faz muitos anos que eu não vou, né? Eu posso meio que me confundir. Pelo caminho. Não sujei, né? Estou nem aí. Então, olha só. Tenho pastéis aqui para fritar. Os brigadeiros. E o bolo que eu acabei de fazer. Ai, gente. Que bolinho. Então, eu estou pronta. Para comemorar o aniversário do Arthur. E também comemorar a alta do meu irmão Marcos. E aí, gente. Tchau, tchau. Música Não dá para o meu vlog Música É que você estava me sacanhando Música Música Oi Arthur, dá oi para o meu vlog Música Parabéns aniversariante Esse é o Arthur, meu irmão mais velho Edinho Aí, que mano bonito E aqui, oi Oi maninho Quero, quero ver Me mostra, me mostra o seu nome Música Vó Que chique Show, mano Parabéns Parabéns, mano Vá, que bacana Que bacana, mano Parabéns Bonita, mano Tá bonito Tá bonito o tátio aí Todo calçado Tá, e aí Cadê o parabéns? Uhul Hoje é meu É, eu tô tão feliz Uhul Oi, Dina Oi, vou dançar Dança do Gato Malu Eu vou fazer a dança do Gato Malu Vocês estão muito bonitas Ai, obrigada Vocês também Mas eu me enfiei no meio do elogio Ah, tá sem filtro aqui O Edinho tá muito bonito também Muitas felicidades Muitos anos de vida Tem que virar mais aí Que a gente não tá vendo Olha lá Foi Foi de moto Sai, minha, eu também Você vai acabar a quarentena Vou dar casa em casa Gente, cheguei em casa agora Louca de calor Olha Assim que eu usei essa tintura aqui Eu não fiquei muito satisfeita Porque eu achei muito claro, né E eu não gostei Não fiquei muito feliz da minha vida não Porque é muito claro E eu não queria um loiro tão claro Mas agora eu passo na frente dos espelhos E eu me gosto Eu tô gostando Gente, olha Já saí, já voltei Tá um calor Tá um calor nesse Porto Alegre Jesus amado Vinte e nove Vinte e nove graus Nesta Porto Alegre Socorro Eu cheguei a passar mal Do calor que tá fazendo Sabe, sol muito forte Assim, lacrimejava os olhos Ai, foi um mal-estar muito grande Então eu nem consegui vlogar Fiz o que eu tinha que fazer na rua Fiz umas compras também Porque como eu disse Tá prevendo chuva Tá prevendo frio Então daí eu já não vou precisar Sair mais essa semana Oba, oba, ok, né Ontem fez tanto calor Que eu passei mal, né Sol forte Ai, foi horrível Mais de trinta graus Hoje tá fazendo treze graus Um frio do caramba Tá bem frio Aquelas que acreditam no noivo, né Ó, dêem oi pro meu vlog Há, dêem oi pro final Olha lá, dêem oi pro final Tchau, dêem oi pro final Quando oi pro final Fiz oi pro final A CIDADE NO BRASIL Gente, que filtro é esse? Não, esquece. Ai, gente, deixa eu tirar isso aqui. Seguinte, eu ando há uns dias já com vontade de comer amendoim, então vou aproveitar que hoje não está chovendo, embora esteja muito frio, e vou comprar amendoim, né? Então, estou aqui toda encasacada com a minha máscara. Eu devia estar lá, trabalhando. Mas estou aqui, no YouTube. Ai, gente, eu não posso ver essas coreanas cozinhando, que me dá fome. Olha o meu modesto, e olha ali tudo que elas são capazes de fazer. Eu adoro esses vídeos. Ai, pelo menos ia achar, porque, olha, tem umas que põem gelo e depois derramam leite em cima do gelo. Não entendo. Ai, gente, olha só. Ai, estou assistindo meus vlogs com o Babisco. Ai, gente, quando eu assisto esses vlogs, que eu vejo ele, que eu escuto a voz dele, nem parece, não parece que ele se foi. Ah, olha ali, riquinho, meu coração. Eita, que o tempo está virando, gente. Está começando a passar umas nuvens, uns barulhos, assim, de trovão ao longe. Já teve temporal, com trovão, relâmpago, parou. Agora começou a chover de novo. E pelo barulho, gente, na telha, acho que está chovendo granice. Tchau, 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 tchau.